Fica a vontade e brata Só tu vim com as suas amigas mais gostosas Sim, vai ver Pega a visão Imagina o Maracalotato Pique baixo do Flamengo É a visualização Que te deixa satisfeita Vai, vai, vai Joga pé pequeno por cima do pai Fala pras amigas que tu é sacas E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais Vai, joga pé pequeno por cima do pai Fala pras amigas que tu é sacas E depois de hoje tu vai querer mais Tu vai querer mais É bandido de favela e corre perigo Me chamar no WhatsApp pra fuder comigo Eu me apaixonei por ele Eu sento firme e chupo, desço na piroca dele Eu sento firme e chupo, desço na piroca dele Eu sento firme e chupo, desço na piroca dele Agora a putaria vai começar de verdade Aventa o volume aí Aventa as caixas Já a vista e tem embrazadão Nós dois roçando na onda do bom Tu passa mal, tu passa mal Quando eu taco, bate a cara no chão Taco, eu taco, taco, eu taco, taco Eu jogo, jogo, ai droga Taco, eu taco, taco, eu taco, taco Eu jogo, 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 jogo Eu jogo, jogo, ai droga Jogo, 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 jogo Eu jogo, jogo, ai droga